E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu consegui, mano, um encontro, galera. Vocês lembram aí da loira da Minimoto? Então, galera, ela tava brava comigo esses tempos atrás, porque eu recebi visita aqui em casa, que tinha sido a Camila. E mano, eu ensinei a Camila a andar de Minimoto, e essa loirinha aí, ela ficou muito brava, porque a gente se conheceu num encontro que eu fui de Minimoto, e ela foi muito humilde de aceitar andar de Minimoto comigo, tá ligado? Então agora ela tem tipo assim, ciúme da Minimoto, coitada. Mas eu conversei com ela, e eu chamei ela pra sair, mano, e diz ela que topou, que tá meio brava comigo, mas hoje vai rolar um rolezinho entre a gente. Tô bem feliz assim, né, porque a última vez que eu saí com ela, rolou até um beijinho, tá ligado? Eu tô achando que hoje, mano, vai dar muito bom. Ela tava meio brava e tal, mas, mano, eu fui ali, mandei mensagem, fiquei mandando mensagem, conversando com ela, e parece que agora ela tá mais calma, sabe? O Eduardo tá aqui, mano, o Eduardo agora tá morando aqui em casa, novo morador aí da casa. Novo morador. E o que você acha, mano? Você chegou a conhecer ela o dia que ela veio aqui em casa? Acho que não, né? Não, não cheguei a conhecer. Minimoto lá, né, você não chegou a conhecer ela. Então, mano, tô indo lá encontrar com ela, velho. E eu não faço ideia do que, como que vai ser isso aí, mano. Sério, mano? Ó, depois eu te conto aí como que vai ser, tá ligado? Aí sim. Depois eu te conto aí como que vai ser, mas vamos ver se vai dar certo, porque, mano, ela tava brava comigo por causa da Camis, velho, da Camila. Tava com ciúme? Tava, porque eu levei a Camila pra andar de Minimoto e tal, e ela é a rainha da Minimoto, né, mano? Mas você tem que levar ela pra dar um rolê agora também, né? Não, eu vou de carro, mano, eu vou de carro. Do quê? De corvetão? De corvetão, de corvetão. Ah, não, então... Eu vou de corvetão, vou levá-la pra dar uma volta, pra nós conversar, botar o papo em dia, não é mesmo? Sim, da hora. Porque da última vez, mano, ela ficou muito brava, porque eu sumi, tá ligado? Quando ela foi ver, eu tava com visita aqui em casa, e era de uma loira ainda, bonita. Eduardo, me deseja de sorte, até... Boa sorte, vai lá, não me decepciona, hein? Vamos ligar aqui o caranga, vamos sair daqui, moleque, caranga que tá aqui no jeito, e vamos lá encontrar, né, mano? Não sei aí como que vai ser a reação dela, se ela vai brigar comigo, se ela não vai, tá ligado? Eu andei meio sumido aí, né, eu sumi, então pode dizer que ela fique brava, mano. Mas se ela já mandou ir buscar ela pra gente dar uma volta, quer dizer que, tipo assim, o clima tá mais tranquilo, né? Pelo menos aparenta estar mais tranquilo. O carro já tá quase que, hein? Nossa senhora, mano, desempira, velho. O negócio chega a chacoalhar, meu irmão. Bom, vamos lá encontrar com ela, porque eu quero ver, mano, o que ela tem pra dizer pra mim? Depois de tudo isso, né? Na verdade, eu que vou ter que dizer pra ela... Meu argumento, mano, é óbvio, tipo, a gente é amigo, eu não fiquei com a Camila. E não tem porquê ter todo esse ciúme, não é verdade, galera? Não tem porquê ter todo esse ciúme aí. Vamos sair daqui, já vamos deixando o like no vídeo aí, que fortalece demais. E quem é novo aqui no canal, se inscreve, mano, porque o negócio aqui em casa tá louco. Tem morador novo, tá chegando moto nova, os próximos vídeos estão muito legais. Então, mano, já se inscreve aí, deixa o likeão no vídeo, hein? Ó, vou dar uma acelerada aqui pelo seu like, hein? Deixou o like, né? Depois dessa, deixou. Boa, moleque, boa! Bom, partiu. Com o trago aí, humilde. Arriba! Bom, rapaziada, tô a caminho já, tô indo filmando mesmo, mano, porque ela já sabe que eu filmo e eu vou filmar esse rolê, tá ligado? Eu vou filmar esse rolê com ela e tomara que ela esteja de bolo com nós, né, mano? Tomara que, tipo assim, que ela não tenha topado sair comigo só pra brigar comigo aí, né, mano? Pelo que eu vi, ela, tipo assim, ela curtiu minha pessoa e tal, só que eu tô meio cabreiro ainda, né, mano? Tô meio cabreiro ainda, tá ligado? Esticadona. Ai, 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 moleque, estamos chegando ali. Ué, ué, quem que é aquele cara ali, doido? Meu vizinho A1? Ah, não tá tirando, não tá tirando, não tá tirando, não tá tirando, que eu vi, ó. Opa, beleza? Tá meio perdido aí? Não, tô indo atrás de você não, é que eu vi o C aqui na rua aqui. Mas aí, foi mal, velho, foi mal qualquer coisa aí, tu fica bravo comigo não, pô. Fica bravo comigo não, tchau, vai. Ei, fica bravo não, pô. Dá um salvinho, hein? Tá maluco, rapaz? Fica bravo não, pô. Acontece essas coisas aí, meu. Hã? Ei, eu tô na paz, velho. Você quer uma carona? Carona pra onde? Não. Pra fazer a mão lá com a senhora? Eu não sei onde você tá indo, se você quiser eu te dou uma carona. Ei. Você vai resolver o negócio lá? Não, só fala pra mim o que eu tenho que fazer. Vai resolver? Fala pra mim o que eu tenho que fazer. Você tem noção do perigo que você tá correndo aqui? Por quê, cara? Você fica abordando a gente no meio da rua? Não, só queria falar com o Tico e pedir desculpa. Hã? Queria pedir desculpa aí, você anda muito bravo, cara. Tá vendo o que eu te falei lá da última vez? O quê? Cheio de conversinha, cheio de ironia, pedir desculpa, pede desculpa, depois apronta de novo. Não, eu tô na paz, velho. Tô tirando onda, velho. Tô na paz. Tá me seguindo? Não, não tô te seguindo não, pô. Ó, se você quiser eu te dou uma carona. Carona pro inferno? Você não quer uma carona? Carona pro inferno. Não, mano, ô louco. Ah, puta que pariu. Te dou uma carona se você quiser. Tem noção das coisas mesmo não, né? Por quê, pô? Te dou uma caroninha aí. Se você quiser uma carona eu te dou. Não precisa ficar bravo comigo. Não, vai ter que encerrar de outro jeito, né? Você vai ficar bravo comigo só porque eu curto uma motoca, mano? Não pode, pô. Pega o bacon, velho. Pega o bacon. Passa. O bacon? Passa. Nossa, meu sonho era pegar o bacon. Eu tô de dieta, velho. Passa daqui, rapaz. Você não quer uma carona mesmo? Carona pra onde? Ué, pra onde você estiver indo, velho. Onde você estiver indo te dá uma carona. Se liga, velho. Te dou uma carona. Se liga. Vai pro inferno. Ei, você tem tua caroninha aí, pô. Caroninha aí. Não tem o que fazer, não? Hã? Não tem o que fazer? Quatro horas da tarde, não? Cara, eu tô indo ele encontrar com a minha futura namorada, velho. Puta nessa porra tua aí. Não, pra que inveja? Ué, mas o que você tá fazendo, rapaz? Oxe, mas eu só queria te dar uma carona aqui e conversar com você. Você tem noção do perigo que você tá correndo aqui? Ó, eu tô indo duas quadras ali pra baixo. Se você quiser eu te dou uma carona. É, o que você vai fazer ali pra baixo? Eu vou encontrar com a minha futura namorada. Vai fazer coisa errada ali? Não, eu vou encontrar com a minha futura namorada. É só isso que você sabe fazer naquela rua. Se você quiser uma carona, velho, eu te dou. Se você quiser uma carona, eu te dou. Agora a gente tá trabalhando, né? Não. Ah, meu Deus do céu. Não quer uma carona mesmo? Carona pra onde, rapaz? Se você quiser uma carona, eu te dou, velho. Tá. Legal. Oxe, mano. Tá, pega. O cara pegou uma pedra, mano. O cara pegou uma pedra, louco. Tá, pega, mano. Ai, ai, ai. Mano, ele ia jogar uma pedra no Corvette, velho. Caramba. Por que que eu fui zoar esse cara, velho? Por que que eu fui zoar esse cara? Vamos vir parar aqui embaixo já. Cadê a Lurinha? A Lurinha tá aqui, será já? Mano. Cara, mano, ele pegou uma pedra pra jogar no Corvette, velho. Tentou jogar. Não sei se... Tipo assim, se... Tudo isso, mano. Deixa eu parar aqui no carro. Isso não é desanado, mano. Nossa Senhora, velho. Mano, que cara... Que cara louco, tio. Que cara louco, mano. Será que ele não jogou nada no carro, não, mano? Será, galera? A gente não jogou nada não, hein, mano. A gente não jogou nada não, hein, velho. Se jogou, não acertou, mano. Mano, eu falo, mano, que esse cara, ele é invejoso, tá ligado? Esse cara, mano, ele é terrível, mano. Tipo... O cara tentou jogar uma pedra aqui no carro, mano. E agora cadê a menina ali, ó? Geralmente ela me espera ali, naquele banquinho. E ela não tá ali. Não sei se vocês estão vendo ali, ó, esse banquinho aqui e tal. Cadê ela também, mano? Ô, o cara quase estourou meu carro, tio. O cara quase estourou o carro na pedrada, mano. Caramba, velho. Mano, bizarraço, tio. Bizarro. Agora eu vou esperar a menina aqui, né, mano? Esperar a menina aqui agora. Esperar mais na esquina aqui. Nossa senhora, mano. Que B.O., galera. Que B.O., mano. Que B.O., sério. Que B.O., mano. Que B.O. mesmo, mano. Que B.O. mesmo. Por isso que eu falo, mano. É complicado, galera, essas coisas, mano. Tem pessoa que eu não sei, tá ligado? Tem pessoa que parece que quer fazer um dano material nas suas coisas. Quer estragar suas coisas pra que ele saia por cima. Porque, mano, eu nem tava insultando o cara, velho. Eu só ofereci uma carona. Eu ofereci uma carona. Ele não gostou da oferta de carona, tá ligado? Ah, cara. Meu Deus do céu, mano. Eu fico de cara com essas coisas, velho. Pra que fazer isso, velho? Pra que tentar quebrar o carro com uma pedra, tá ligado? Tô em choque, mano. Tô em choque. Tô em choque. Vocês não têm noção do jeito que eu tô em choque aqui. É foda. A menina ainda não chegou aqui. Tô aqui esperando. E ela não tá aqui. E eu não sei não se aquele louco psicopata não desce a rua aqui já, já, mano. Por que que eu fui oferecer uma carona também, né? Eu ofereci a carona, acabei arrumando pra cabeça, né, mano? Quase que o cara me dá uma pedrada num corvetão, mano. Bom, vou fazer o seguinte, mano. Eu vou esperar aqui a menina aqui, né, mano? Vamos ver se ela não vai dar um bolo em mim, tá ligado? Eu tô achando que ela não vai vir. Porque, ó, não tem ninguém ali, tá ligado? Eu acho que hoje não é o meu dia de sorte, mano. Acho que hoje não é o meu dia de sorte. Porque ela não tá ali. Já deu a hora, sabe? E eu acho que já era pra ela ter chegado, mano. E pra ajudar eu ainda quase tomei uma pedrada no carro, né? Pra ajudar pra ficar top assim o dia. Hoje o dia tá bom, hein? Pensa num dia bonito, meu amigo. Pensa num dia lindo. Olha lá, o sol. Que lindo, maravilhoso, né? Lindo sol, né? Um ótimo sol pra tomar uma pedrada no corvette e pra tomar um bolo. Tomar um belo de um bolo. Toma o bolo aí, Mike. Ali, ó. Seu contatinho ali, ó. Sua futura namorada. Olha lá, minha futura namorada. Ela é um fantasma. Ela não existe. Ó, vamos fazer o seguinte. Deixa o like aí no vídeo pra vocês me ajudar, tá ligado? Vamos bater aqui, sei lá, 50 mil likes nesse vídeo, que seja. Eu conto com a ajuda de vocês. Tô lendo os comentários. Vou esperar ver se a loirinha chega aqui, tá ligado? Mas não tá com cara, porque já se passaram em 15 minutos do horário que eu combinei com ela. E ela não tá aqui ainda. Minha futura namorada, ó. Cadê minha futura namorada? Cadê? Me diz, galera. Me diz. Bom, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta, né? Tô de volta amanhã, se Deus quiser, sem pedrada no Corvette. E se caso ela não me der o fora, eu gravo aqui pra vocês. Eu vou esperar mais um pouco, né? Vou esperar mais um pouco, porque eu combinei. Então é isso, né, moleque doido? Passa no meu site, tá aqui na descrição do vídeo. E vamos chorando aqui as merda de hoje. Bom, por hoje é só. Muito obrigado todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. E até a próxima. Minha nóis, valeu! E fui!